Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez vamos falar sobre turbantes. É uma excelente alternativa pra você que está passando pela transição e quer, sabe, disfarçar, tirar o foco do cabelo, colocar uma coisa diferente. Aproveita! Aproveita também e me segue em todas as redes sociais, que é tudo patineves. E não perde tempo e já vai também aqui se inscrevendo. Aparece aqui inscreva-se, então clica ali, que daí você vai se inscrever no canal. Aproveita e marca no sininho pra receber as notificações todas as vezes que entrar um vídeo novo. Agora vamos lá, que isso daqui é um vídeo rapidinho, só pra dar uma dica ótima pra vocês de como disfarçar aquele cabelo com duas texturas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto